Bem, pessoal, vou fazer um unboxing aqui da fone de ouvido com conector USB-C, né? Com esses telefones da Xiaomi, acho que Samsung também tem, Apple, não é aquele plug P2, não, né? Comprei no Mercado Livre, comprei ontem às 2 horas da tarde, aproximadamente, chegou hoje 1 hora da tarde, bem rápido, né? Mas eu sou, foi aquele, aqueles produtos full, né? Que tem entrega mais rápida, frete grátis às vezes, enfim. Vamos ver aqui, acabou de chegar. Tá até bem embalado, cap bom, fone, fone, entrada, entrada USB-C, beleza? Tá aí, meio de enchina, não sei se presta, nem é meu, agora vai de presente, né? E vou ver depois com a pessoa se funcionou direitinho. Vamos abrir pra ver como é que veio aqui, né? Tá até lacrado a embalagem plastificada aqui, parece que não foi violado nem nada, né? Isso é um bom sinal, né? Vamos abrir aqui, ó. Tirar o plástico aqui, ó. Não conheço essa marca, mas é essa marca genérica, né? Paguei, ele custou 25, alguma coisa, mas teve um frete de 7, alguma coisa. Acabei pagando 33 e pouco nele. Eu vou pôr o preço na tela pra vocês aí. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui. Pronto, tá aí. Vou tirar aqui. É, bem enroladinho aqui, ó. Também tá lacrado aqui, também tem um plástico aqui, parece. É, tem um plástico aqui, dá... Aqui, ó, tem um plástico aqui que eu teria que cortar ele aqui, ó. Bom, mas enfim, gostei da embalagem, foi bem embaladinho, tá lacrado. Vamos tirar aqui da caixinha, né? Tem um plástico aqui, ó. Deixa eu cortar, vou abrir aqui, ó. Tem um plástico aqui, ó. Puxei aqui. Se não me engano, agora você abre aqui, deixa eu ver. Aqui, abre aqui, ó. Beleza. Abre aqui. O pão tem um embaladinho aqui, ó. Vamos embalando ele aqui, ó. Soltar aqui, com cuidado. Não sei a vida útil, se dura muito tempo. Coisa barata, né? Não foi muito caro, não. Então, não deve ser das melhores qualidades, não tem uma vida útil muito longa, não, mas... É o que deu pra comprar no momento. Soltar aqui. É, tá meio duro aqui, viu? Tô com a metadeira, beleza. Ok. Deixa eu ver aqui. As especificações dele aqui. O pão original, tipo C, headset, blá, blá, blá. Espeaker size, 14,2 milímetros. Faixa de frequência, né? De 18 a 20 mil hertz. Sensibilidade, 116, mais ou menos 3 decibéis. A 1 kilohertz por milímetro segundo, não sei se é milímetro segundo mesmo. Empedança, 32 ohms. Comprimento do cabo, 130 centímetros. Não, 1 metro e 30. Ele tem redução de ruído, tá dizendo aqui. Microfone também embutido, né? Chamada de voz, né? E... Três... Tris keys, três chaves, não entendi? Três teclas. Vou mostrar pra vocês aí os recursos que ele tem. Ele, né? Aumenta... Aumenta e desce, sobe e desce o volume. Tem o microfone. Vou deixar na tela pra vocês aí, uma tela mostrando... O funcionamento dessa... Dessa parte aqui, né? Onde tá o volume, microfone. Por aqui, você recebe... Cancela e recebe uma chamada, enfim. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí algumas informações... Que tava na página dele, né? De compra no Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição pra quem se interessar pra comprar. Bem, pessoal. Acabando de desembalar ele aqui... Eu notei que ele veio com uma dobra muito forte, né? Aqui, ó. Ficou muito... Uma dobra muito acentuada dentro da embalagem. Aqui, ó. Tô com medo de ter dado... O cabo lá dentro ter aberto, ter rompido. Enfim, aqui também, ó. Tá indo aqui, ó. Uma dobra muito acentuada. Mas, sinceramente, isso me desagradou, viu? Fez umas dobras muito fortes. Na hora de embalar, né? Ele e tudo. Acabei de tirar aqui da caixa e desmontar ele todo aqui. Abri ele todo aqui, né? Vocês veem como é que tá essas dobras aí, ó. Muito acentuadas, tá vendo? Enfim, eu vou pedir a pessoa, né? Pra testar, ver se tá saindo som legal e tudo. Mas, sinceramente, isso já me desagradou, viu? Deixa eu ver uma coisa aqui. É umas dobras muito fortes, viu? Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui tá bem... É... Acaba até ficou esmagado aqui, parece. Enfim. Opa, pra funcionar, vou pedir pra ligar no aparelho dela e ver se funciona, né? Traz som pelos dois fones, né? Enfim. Não gostei. Não gostei disso. Bem, pessoal. Aí tá a imagem dele no site da Mercado Livre, né? Ele tem esse chip DAC. Esse chip DAC é um chip que faz a conversão de digital para analógico. É a sigla em inglês para digital to analog converter. Porque o fone de ouvido, ele só consegue reproduzir o som analógico. Então, esse próprio chip recebe o sinal digital do aparelho e converte para analógico para o fone poder emitir o som para você ouvir. E eu testei no meu aparelho, tô usando ele no meu telefone Redmi Note 8T, que tem uma entrada de carregamento USB-C. Eu achei que talvez esse fone não funcionasse nesse aparelho. Se não me engano, esses fones de ouvido que são USB-C, não é qualquer aparelho que tenha um conector USB-C que funcione. Eu não tenho certeza disso, não. Então, eu achei que no meu não funcionaria, só que funcionou. Eu estive lendo também a respeito. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar, mas esses fones USB-C funcionam da seguinte forma. No caso da conexão P2, a conversão de áudio digital para o analógico é feita pelo próprio aparelho de telefone, que já envia o áudio de forma analógica para o fone ou outro dispositivo de reprodução. Já no caso do padrão USB-C, pode transmitir tanto o áudio analógico quanto o áudio digital. Nesse caso do analógico, do digital, na verdade, o próprio dispositivo de som, que seria o fone de ouvido, ele já converte o arquivo para o analógico, o que exige energia, só que essa energia é transferida pelo cabo USB-C. Um fone de ouvido com essa capacidade de conversão é chamado de ativo, é um fone ativo. Mas existem também aparelhos de fones de ouvidos, USB-C, que são passivos e não realizam essa conversão de digital para o analógico. Nesse caso, ele já deve receber o áudio analógico. Nesse caso, o celular precisa ter suporte ao modo acessório de áudio, o que nem sempre acontece. Então, às vezes, algum aparelho que, se o seu fone não tem esse chip DAC para converter de digital para analógico, o seu aparelho de telefone tem que fazer. Se o seu aparelho de telefone não fizer essa função, aí o fone não vai funcionar. Bom, vou deixar a fonte na descrição para quem quiser tirar mais dúvidas. E aqui, está aí a descrição dos recursos do conectorzinho onde fica o microfone. Sinal de mais e menos é volume, mais e menos. No meio, você tem o botão de pausa, pick-up, que é atender uma ligação, hang-up, que é desligar. Se você pressionar, segurar e pressionar, uma longa pressão, pressionar por um longo tempo, ele rejeita a chamada. Um duplo clique, ele passa para a próxima música. Um triplo clique, ele passa para a música anterior, na última canção. E tem um volume de menos, né? E microfone. Bom, pessoal, é isso. Eu estou testando aqui, usando até o próprio fone para poder gravar, o microfone dele para gravar esse áudio. Eu ouvi umas músicas aqui, agora, nele aqui, achei muito bom o som. Mesmo aquela dobrinha que eu mostrei para vocês, está tocando o som, está ok, mas aquela dobrinha me deixou me decepcionado, viu? Podia vir uma dobra mesmo, sei lá, quase que partiu o cabo no meio aqui. Mas, enfim, até o momento está funcionando. Então é isso, valeu, até o próximo. Tchau, tchau.